A terceira capital mais populosa do Brasil segue pouco a pouco em construção. E o avanço da obra depende do dinheiro disponível em cada casa. Isso pode explicar a falta do alvará e o acompanhamento de um profissional. Segundo este engenheiro civil, no entanto, o que parece economia, no fim das contas, é prejuízo. Se eu tenho uma edificação pré-existente e eu planejo fazer uma ampliação dessa edificação, eu preciso me assegurar de que as características estruturais da casa existente vai suportar a carga vindoura da nova edificação. Então, é preciso que um engenheiro faça uma avaliação dessa estrutura, analisando a geometria desses pilares e vigas, resistência do concreto, aspectos da fundação, para saber se esse novo carregamento vai ser absorvido por essa estrutura. Ao longo de 2022, a CEDUR, secretaria responsável pela emissão dos alvarás, fiscalizou 9.500 obras aqui em Salvador. Desse total, 1.150 foram notificadas, embargadas ou interditadas por irregularidades. O maior número de denúncias vem dos bairros de Cajazeiras, Pau da Lima, Cabula, São Marcos, Mussurunga, Boca da Mata, Periperi e Paripe. Identificar uma construção irregular é mais fácil do que parece. E a denúncia pode ser registrada pelo 156 ou nas prefeituras-bairro. Quando o CREA fiscaliza a obra, ele coloca uma placa de fiscalizado pelo CREA. A Secretaria de Obras também, no caso aqui de Salvador, de infraestrutura, vai colocar também uma placa de que aquela obra está sendo fiscalizada e que ela possui também as licenças necessárias para a sua construção. E para as famílias mais carentes, é possível garantir a segurança da obra sem tantos gastos. Ele quer ter uma construção ali que vai margear uns 70 metros quadrados. É uma família de baixa renda que tem até três salários mínimos familiar. Ele pode vir aqui na CEINFRA com apenas os documentos pessoais, o documento do terreno, um contrato de compra e venda. Ele vai receber assistência técnica, vai receber um projeto adequadamente para ele fazer essa construção. Obrigado. Obrigado.